Olá, sejam bem-vindos a mais um Thriller Show. Depois de um bom fim de semana, de uma semana bem passada e das eleições para a direção geral, esta semana temos como escolha das três da semana. Elas não me largam. Uma comédia romântica de Mark Elfletch. Vai ser um filme interessante com Danica, que é no papel de Charlie, e Jessica Alva, que é Khan Wexler. Este rapaz parece que era um, digamos, um granhão, até que um dia se apaixona de verdade por esta rapariga. E claro, também a presença do seu amigo, Dan Fogler, que é praticamente o conselheiro que lhe dá as dicas. Aqui está ele a falar com eles. É verdade. Eu comecei a chamar todas as suas exas. Estão casados. É verdade. É por isso que te amamos. Eu tenho que ir. Você parece ótimo. Eu tive um bom tempo. Eu tenho que ir. É uma estreia que pretende gerar alguma alegria no meio de tudo isto. Eu vou te rodar até que você die. Este ano, o verdadeiro amor. Agora? Não agora. Onde vou chegar? Nunca foi tão difícil. Venha. Eu quero. Eu apenas não acho que nós deveríamos. O seu telefone recebe fotos? Dane Cook, Jessica Alva. Muito interessante. Elas nome larga. O nome original é Good Luck Chuck. Sexto! É ainda... Sexto! Sexto! Como uma breve estreia, temos o livro dos segredos, do O Tesouro. Que faz a história tão fascinante. Depois de 2004, onde Nicolas Cage fez o primeiro filme O Tesouro. Um filme de grande aventura. Surge agora um novo filme, onde a história se lança devido a uma descoberta de um documento ou parte de um documento importante, que parece que esconde algo bastante importante. Não podemos ter ele lembrado como um conspirator na asasinação do homem que trouxe esta nação juntas. Agora. Eu preciso ver a página. Temos 30 segundos para desablar o alarme. Quando Nicolas Cage lança-se à aventura e à descoberta de o que é que estará por trás desse documento, descobre algo que não é imaginado e segredos muito perigosos que podem ser fatais para ele. Uma aventura aí misturada com a ação. Apesar de algumas contestações do primeiro filme, ou sobre o tesouro, creio que este possa ser melhor. Vai ser uma aventura de cortar a respiração. Vai ser uma aventura de cortar a respiração. Desculpe, eu não podia resistir. Mais um filme de Nicolas Cage. Tenha que aguardar para a sua estreia. Que ainda não é agora. Em breve, em breve. Para DVD, Escolhemos o filme Ratatouille. Um português Ratatouille. Uma história que se desenrola em França. A história de um rato que sonhava ser cozinheiro. Um rato conhecido por distinguir o lixo seguro, ou seja, capaz de detectar veneno. Eu estou descobrindo. Certo dia foi descoberto numa cozinha e... E como podem ver, foi apanhado. E obrigado a ser atirado ao rio. É uma animação para toda a família. E depois de um sucesso de bilheteira... Acho que vai ser muito engraçado agora poderem o levar para casa. E agora estou falando com um rato como se você... Você não? Você me entende? Eu não posso comer. Mas você pode, certo? Olha, não seja tão honesto. Você é um rato que você quer dizer. Você está pensando o que eu estou pensando? Eu só tenho que trabalhar no sistema, para que eu faça o que você quiser. Para que eu pegue. Para que eu pegue. Para que eu pegue. Para que eu pegue. Eu quero fazer coisas. Estarei longe dos humanos. É um rato que vai ajudar este cozinheiro a... A ser um grande cozinheiro. Como você fez isso? A gente vai passar por lá. Fique essa coisa! Você precisa de ralto. Uma vez que eu estou detectando a malseca. Consegue assim ter o sucesso que você me pretendia. Eu tenho um secreto. Eu tenho... ...dobragens. E se você quer que você esteja com a minha mente... ...de pessoas conhecidas como Diogo Mosquita, Teatro Lizardo, Kim Bé... ...Mário Redondo e Helena Montes, entre outros, há tanto. Mas... ...é muito... ...muito engraçado. A Ratatouille? Estás em Paris agora, baby. Agora já sabem. Podem me levar para casa e não percam. Vai ser muito divertido. Por nós é tudo. Espero que tenhas gostado. E até para a semana.